E já estamos de volta ao vivo nessa sexta-feira, meio dia e quatro, chegou a hora, sabe do que? Agora premiado! Alô, atenção, compensa! Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai responder. Se a brigadeirinha, difícil é comer. Só um, atenção! Alô! Sim, obrigada minha, eu fiz que eu comer só um. Ganhou! Tudo bem, bom dia, boa tarde já, né? Com quem eu falo? Gê Andrade. Como? Regina Andrade. Tudo bem, Gê Zina, tá curtindo aí a sexta-feira? Um beijo pra todo mundo que tá aí, Regina, olha só. Ó, vai levar esse bolo aqui pra casa, vai levar esses brigadeiros, dá pra tomar um café gostoso aí de tarde, tá bom? Ó, até cinco da tarde, vem pegar aqui na sede da TV em Tempo, na rua Belém, aqui na Marcinha do Armou, senão a Marcinha vai comer tudo, porque hoje ela tá com uma fome, amiga. Uma fome monstra. Marcinha! Tô com a fome da morte hoje. Doze horas e cinco minutos. Vamos falar em fome da morte. Sabe quem foi comer a comida do pessoal da Zona Sul hoje? Emerson Santos, foi lá em Petrópolis e vai trazer pra gente agora o nosso Na Minha Casa Agora, direto de Petrópolis. Na Minha Casa Agora, no ar. Mas a pergunta é, qual o nome do beijo do seu Carlinhos aqui do Programa da Comunidade? Beijo Jaraqui! Não! Beijo Dambaqui! Não! Beijo Camarão! Não, menina! Beijo Bodó! Aê, vamos lá! Alô, Emerson! Que é a deusa! Vai, Emerson! Agora, a história é a seguinte, Márcia e Bruno, eu já estou aqui na Rua Rio Branco e já tem muitos telespectadores aqui que acompanham a TV em Tempo, o programa Agora e também o quadro Na Minha Casa Agora. Nossa telespectadora que tá ali, ó, como é o nome das minhas aí? Hã? Maria Eduarda aí? A Clara, e o teu nome, qual é? Joyce, obrigado pela audiência, tá bom? Pela participação, tão trancada aí em cima aí, né, mulher? Jogue suas tranças! E é isso, e muitas crianças aqui, muito curumim, né? Olha aí o curumim aqui, ó! É, muito curumim, tá assistindo aí? Olha! Tu assiste mesmo? Um momento, ó! É, qual é o teu nome? Andrel! 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 Olha o menino aí! Cadê o garotinho, aquele curumim do boli-boli? Ele falou, tio, faça a boli-boli! Tá pra ali, ó, o boli-boli, ó! Olha lá, ó! É, o menino do boli-boli! Tu assiste todo dia? Segunda, de segunda a segunda, é? Tu assiste? Ah, tá! Qual é o seu nome? Rosimeire. Posso entrar na sua casa, Rosimeire? Pode sim, fica bom! Oi, tudo bem? Já, já venham aqui! A dona Rosimeire, que é a nossa telespectadora aqui do programa... Posso limpar aqui? Posso! Oh! Olha, olha que casa legal! Que bacana! Que casa aconchegante! Gostou? Gostou? Gostei! Gostei da cozinha! Vamos pra cozinha, gente! Olha, vamos lá! Nós temos aqui uma torrada, né? Olha aí, uma torradinha, né? Uma farofa especial... Uma farofa especial... E cadê a colher? Traz a colher! Traz a colher! Ah, a colher já tá dentro! Aqui tem uns temperos aqui... Deixa eu provar, deixa eu provar essa farofa... Quem fez? É do Natal essa farofa, é? Eu? É do Natal? Nada! Eu fiz ontem! Que isso? Farofa do Natal! Já faz tempo! Essa aí é de óleo! Tá ótima! Maravilhosa! Que top! Olha que cozinha legal, né? Gostei! Eu gosto desses copos que sentem a água bem geladinha, né? Quer ter um pouquinho? Quero, quero um pouquinho! A geladeira tá devagar, mas... Quero um pouquinho! Tá limpo! O importante é que tá limpo! Olha, gente! Olha esse negócio aqui, ó! Olha só esse jarro aqui, ó! Vocês lembram? O jarro de abacaxi? Azul! Sai de baixo! Olha aí! Eita! Tá fazendo propaganda! Olha só! Tem aqui o coco, ó! Aqui, ó! Eu tenho também um copo desse aqui que eu ganhei! Eu gosto de usar os porta-tempo. Olha aí, ó! Vai! Vai! Garrafada! Não! Tucupi! Ah, é! Tucupi, é! Abre! Gote-se! A do Pará, é! Do Paráense! É, sou de Monte Alegre! É mesmo, hein? Isso! Gosto de um açaí! Demais! Eu cheguei de lá há pouco tempo, fui pros 105 anos da minha avó! Olha! Quantos? 105! Eita! Olha! Que cheiroso! Gostoso, maravilhoso! De tacacá, saladinha! Olha aí, tem uma salada aqui, ó! Sim! Essa salada, salada gelada, né? Aí, aqui no congelador, olha! Eu gosto é dessa panela! O que que é isso? Piracuí! Piracuí! Que delícia! Ossinho pra jogar no feijão! O que que tem nessa panela aqui? Era sopa! Era sopa? Sopa de quando? Abre essa sopa, gente! Eu quero ver a sopa! Olha! Que delícia! Joga um azeitezinho aí! Hum, vai ficar... Isso aqui é piracuí, né? Senti o cheiro de piracuí! Hum, tá bom! Direto de Monte Alegre, né? Tá certo, minha amiga! Panela! Menu do dia! Olha aí, uma farofinha! Feijão branco! Feijão branco de ontem! Tudo de ontem, né? Tá certo, gente! Minha amiga! Eu gostei da cozinha! Gostinha legal, aconchegante! Você mora só aqui ou com seus filhos? Não, moro com meu esposo, mas meu filho casou, mora aí na frente, ele é músico, né? Ah, é? Músico é professor da UFAM! Olha, que bacana! Que bacana, minha amiga! Participa de orquestra e tudo e tá aí, graças a Deus! Há quanto tempo a senhora mora aqui? Eu moro mais de 17 anos nessa casa! Nessa casa! Nesse lugar, isso! Olha, que bacana! Conheço o bairro de... Conheço o Teatro! Trabalho com vendas, sou vendedora da Avon! A mulher vende é tudo! Minha amiga, é o seguinte, qual é a senha do programa de hoje? Qual é o nome do beijo do nosso cinegrafista Carlinhos? Beijo do Bodó! Não tem certeza? Sim! Será, minha amiga? Tem! Não é do Tambaqui? Não, é do Bodó! Não é do Jardim? Do Bodó, não! É do Bodó! Beijo do Bodó! Ganhou! Aplausos! Ganhou da loja de Salmo 91 esse jogo de panela! Olha, mais um pra minha coleção! Olha aí, ó, tem bastante panela! Eu tenho, mas muito obrigada, agradeço de coração, tá? Obrigado a você pela audiência! Estar em vocês, né? Porque hoje... E assistir também, né? E assistir também a programação da nossa TV! Olha aí o jogo de panela, que bacana! Muito obrigado! Um beijo, tá bom, amiga? Beijo também pra todos! Cinegrafista e pra todos do programa! Então, pronto! Um beijão, obrigado por receber você! Amém! Receber aqui na sua casa! Olha só, tá invadindo os curumins aqui! Vamos entrando aqui! Ei, tem alguém aqui, ó? Tem? Tem mesmo? Vamos lá, deixa eu limpar aqui! Tudo bem? Você é músico! Exatamente, sou músico! Já te passaram a ficha, viu? Já, já! Você toca o quê? Eu toco violão, guitarra! Pega o violão! Pega o violão! Pega o violão! Calma, como é teu nome, mulher? Maria! Maria! Hã? Maria! Maria! Olha, esse aqui é biju ou é tapioca? Tá quente, amiga! Hum! Linda! Que bom! Toca modão! Toca modão! Toca o modão aí! Olha, gente, arroz integral, tá? Claro! Eu também, amiga, né? Não tem que emagrecer, né? Mas essa tapioquinha aqui, tá top! Provei! Ó, tem a farinha, tem um biscoito! Deixa eu ver aqui! Ó, tem uns coisas fit aqui, não é isso? O que que é grão de bico isso aqui é? Grão de bico... Aí o que mais tem aqui? Ah, é murici isso aí! Ah, é murici isso aí? Parece grão de bico, gente! Olha aqui! Tem um... Não, é igual de um osso... Deixa eu ver aqui! Toca modão aí! Toca! Vai! Canta o modão aí, que eu canto contigo! Olha que maravilha, gente! Eu já gostei, eu já gostei! Carimbó, eu já gostei! Olha aqui, ó, tem banana, tem panela... O que que tem nessa panela aqui? Deixa eu ver aqui, gente! Não abriu a panela... Mais salada... É isso, gente, é isso! Olha que sexta maravilhosa, né? Aí na sua casa, você assistindo... Eu estou na minha casa agora... Com esse carimbó gostoso nessa sexta-feira... Toca só um pedacinho! Quero ver o Bruno e a Márcia dançando lá! Vamos lá! Quero ver só o Bruno e a Márcia! Lá no estúdio! Volta pro estúdio aí, quero ver! Vai! Olere, olá, lá... Misturei carimbó siria... Carimbó sirimboi gostoso... É gostoso em Belém do Pará... É assim, Marquinhos? Olere, olá, lá... Como é que é? Misturei carimbó siria... Carimbó sirimboi gostoso... Como é que é? É assim, ó... É gostoso em Belém do Pará... Que maravilha! Eu gosto quando tem música! E é o seguinte, eu quero saber qual é o nome... Do beijo do nosso cinegrafista... O beijo do Bodó! Tem certeza? Com certeza, absoluta! Com farinha ou sem farinha? Com farinha... Ganhou! Aplausos! Olha que maravilha! Canta outro, canta outro! Canta outro aí! Canta outra música aí! Olha só, gente! Ganhou um ferro aqui das lojas de variedade Salmo 91! Obrigado pela audiência e pela participação, tá bom, minha amiga? Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa casa! Maravilha! E continue assistindo a programação da TV em tempo e também o programa agora, tá bom? Tá bom! Pode deixar, a gente vai assistir sim! Você manda beijo pra quem? Quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai que estão em casa... Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo! Então, pronto! Vai lá, vai, o Teixeirão! Vem a bailar comigo, eu cantarei... Aí ela dança, ela dança, ela dança! Vai, vai, vai! Vem a bailar comigo, eu cantarei... Família, muito obrigada, tá bom? Obrigado, esse momento é agradabilíssimo, tá bom? Muito obrigada! Obrigado, eu que agradeço! Foi na nossa vida conforme ele queira, né? Amém! Amém! Obrigado, obrigado! Mas obrigado pela audiência, tá bom, gente? Aí tem uma cama aqui, a cama do casal, né? Estão casadas há quanto tempo? Há um ano e dois meses! Que Deus abençoe a união de vocês, tá bom? Amém! São todos filhos de vocês, já? Ah, são vizinhos! São vizinhos! Então vamos, tem mais gente assistindo aqui? Tem aí? Então eu vou, bora baixinho! Vamos que vamos, baixinho! Eita, é a cachorra, é a curuminha, todo mundo aqui! Ah, tem os petrópolis, tudo bem? Tudo! Qual é o seu nome? Priscila! Vamos entrando, vamos entrando! Oi, tudo bom com a senhora? Tudo bem, tudo bem! Qual é o seu nome? Meu nome é Letícia! Letícia? É, que não tem problema todo dia, a minha mãe tem aí! Olha, obrigado, obrigado! Obrigado! Olha, como é o seu nome? Meu nome é Maria! Dora Maria, onde é? Aqui? É aqui! É aqui? Oi, tudo bem com a senhora? Dê um abraço aqui! Qual é o seu nome? Lenícia! Lenícia! Sua tia, qual é o nome dela? Sabá! Sabá! Dona Sabá! Tudo bem com a senhora Sebastiana? Um beijo, tá bom? Eu vou ir para as panelas, né? Estamos aqui no quadro da minha casa agora, esse aqui não dá para abrir, porque, olha aí, tem um arrozinho aqui, aqui é carne, é? Carne guisada? É feijão! Ah, é feijão! Aqui? Aqui não tem nada, aqui tem um cheiro verde, aqui tem a máquina de lavar e vamos para a geladeira! Aqui, olha, olha, você está pensando o que, gente? Essa família aqui, em plena sexta-feira, vai preparar, sabe o que? Isto aqui, para almoçar, gente! Olha aí, eu posso com isso, um tambaqui desse, deliciosíssimo, no forno, vai muito bom, joga um azeite, um alho, que é muito bom, viu? É verdade! É verdade? É verdade! É, eu cozinho um pouquinho, viu? É mesmo, é! É, joga um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho, uma cebolinha bem triturada em cima, bota para assar, que daqui a 45 minutos está top! É verdade! Então pronto! E o que mais tem aqui? Tem o frango, enfim! Gente, é o seguinte, eu quero saber, valendo um prêmio da Loja Variedade Salmo 91, eu quero saber, qual é o nome do beijo do nosso cinegrafista, Carninho? Beijo do Bodó! Você tem certeza? Absoluta! Eu acho que é do Tambaqui! Não, é do Bodó! Eu acho que é do Jaraqui! É do Bodó! Eu acho que é do Jaraqui, não é? É do Bodó! Ganhou! Aplausos! Olha que maravilha! Você acabou de ganhar essa sanduicheira lá da Loja Variedade Salmo 91, para você fazer aquele sanduiche de manhã bem gostoso! Obrigada, eu que agradeço! Tá bom, gente? E queremos agradecer... Vem, família! Vem, vem! Vamos juntar aqui! Vem, vem, vem todo mundo aqui! Queremos agradecer a sua audícia, a tua participação! Hoje o programa foi muito bom, hein, Márcia? E Bruno, eu volto com vocês aí no estúdio, já querendo saber quem será o bairro, qual será o bairro da próxima quarta-feira e também a zona de Manaus. E na terça-feira, eu volto ao vivo aí no estúdio com a Márcia Lasmar e, é claro, um bom final de semana para todo mundo! Bom final de semana, Deus abençoe a sua vida, a sua família! Um beijo! Amém, amiga! Obrigado! Valeu, Bruno! Um beijo em todos vocês e eu volto com vocês aí no estúdio! Obrigada, Emerson! Valeu, Emerson! Lembrando que na semana que vem ele estará na zona norte da cidade. O bairro ainda não foi decidido, mas na segunda-feira, quando a gente estiver no programa aqui, Bruno, a gente já anuncia onde será o Na Minha Casa agora da quarta-feira, mas nós já sabemos que é na zona norte. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo comercial, são 12h17. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o Dantan, que foi preso, ele que pertencia a uma facção criminosa. Está aí, ó, o momento que ele foi preso. E ele é suspeito de pelo menos 30 homicídios suspeitos e nove foram confirmados. Daqui a pouco, 12h18, agora volta depois do intervalo. Até já!